Estão ligadas as nossas vitórias, você pega o espírito, que espírito é esse? Diga eu bebo do espírito, da palavra profética para 2012 Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias Correrão, não se cansarão, caminharão, não se fadigarão, amém? Ok Nós vamos ler primeiro Mateus e já vou seguir para Lucas Porque Lucas me dá mais detalhes dessa palavra, mas tem um detalhe, uma frasezinha Que me faz ler Mateus também Então, Mateus 13, 53 e 58 Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali Chegando a sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga Todos ficaram admirados e perguntavam De onde lhe vem esta sabedoria? E esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, João, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Quantas perguntas inúteis, desnecessárias Presta bem atenção nisso aqui Porque muitas pessoas estão deixando de viver seus milagres Por causa de questionamentos bobos, perguntas estúpidas Sem inteligência, sem relevância, sem importância Sem porquê Você precisa, diga comigo, eu preciso de fé Para crer Parece estranho, mas é E para obedecer Você vê que Eles viram tudo A sabedoria de Jesus Seus milagres Tudo Ele falava com visão, com sabedoria Fazia milagres Estava tudo certo Mas eles não estavam Preocupados com coisas que tinham relevância Mas com coisas totalmente relevantes Sem importância nenhuma Ah, mas ele não é o filho do carpinteiro? Não é o filho da Maria? Não é o filho Não é o irmão Do 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 Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não estão aqui? Ele não foi criado aqui? Bom, então isso diminui Isso fazia dele menor Menor Você vê que Por um lado eles Eles conseguiam ver Toda a grandeza dele Por outro eles Ao invés de se envolverem com aquilo Que realmente é importância Pararam e deixaram que o diabo Os levasse para a direção Errada E roubaram a vida deles Eles foram roubados Mas Jesus Lhes disse Só em sua própria terra E em sua própria casa É que um profeta Não tem honra É por isso que deixam de viver Grandes milagres E não realizou Muitos milagres Ali Essa é a frase Que eu queria E não realizou Muitos milagres Ali por causa Diga comigo Por causa Da incredulidade deles Ok Ok Vamos para Lucas Lucas 4 14 a 30 Jesus voltou para a Galileia No poder do Espírito E por toda aquela região Se espalhou a sua fama Olha isso aqui Jesus voltou para a Galileia No poder do Espírito Jesus Que era Jesus Foi levado pelo Espírito Para a direção Em que ele precisava ir Ele foi levado pelo Espírito Então diga comigo Eu preciso Permitir Que o Espírito Me leve Eu preciso Ser levado Ser levado Pelo Espírito Jesus Que era Jesus Foi levado pelo Espírito Ele foi Ele foi Levado pelo poder Do Espírito Por toda Jesus voltou Para a Galileia No poder Do Espírito Então eu preciso Ir para tal direção Eu quero realizar Eu quero realizar tal coisa Eu posso Se eu permitir Que o Espírito me leve Porque muitas pessoas Não conseguem realizar Muito na vida E não prosperam Na sua vida espiritual E consequentemente Não vivem o poder de Deus Porque elas não são levadas Pelo Espírito Elas precisam ir Para a Galileia Elas precisam ir Para não sei aonde Mas elas não vão Pelo Espírito Elas não vão Pelo poder do Espírito Para onde elas precisam ir É por isso Tem muita gente derrotada Ela vai na carne Ela vai na força do braço É por isso que ela está cansada Tem gente que está exausto Porque ele não vai No poder do Espírito Isso é o grande problema Por que tem gente Vinde a mim Todos que estão cansados Que estão cansados E oprimidos E eu vou aliviar Por que tem gente Que tem cristão Que continua muito cansado E oprimido Porque ele continua indo No poder da carne Na força humana Ele não vai no poder do Espírito Ele não vai Ele não deixa o Espírito Levá-lo para o lugar Para a direção Certa Que Deus quer que ele esteja Que Deus quer que ele esteja E que vai ajudá-lo Problemas que ele esteja Não pode resolver Elas não estão sendo levadas Elas não estão sendo levadas Para confiar Para confiar Para crer no que Deus está falando Elas não têm a fé Para sentar E confiar Eu vou buscar Deus E Deus vai resolver isso aqui Eu não posso fazer isso Se eu for lá fazer isso Eu vou fazer na carne Isso não vai ficar bem feito Isso não vai dar certo Eu vou descansar Eu vou confiar Eu vou confiar que Deus vai fazer Ah, mas se eu largar isso aqui Mas se eu deixar isso aqui Se eu deixar isso Vai virar uma bagunça Não estou dizendo Que a gente tem que largar coisas Que Deus nos manda fazer Isso aqui tem que ter Revelação do Espírito Para entender dentro da gente Tem coisa que por mais Que você mexe Você vai tentar agir Aquilo fica pior Porque é Deus dizendo Você vai ter que aprender A confiar Na minha maneira de trabalhar Põe isso nas minhas mãos Põe isso nas minhas mãos Tem gente que não consegue ir lá E colocar uma coisa Nas mãos de Deus E dizer aqui Senhor Seja feita a sua vontade Isso não significa ser passivo Aquilo que Isso não vai me levar A cruzar os braços Aquilo que eu tenho que continuar fazendo Eu vou fazer Mas tem coisa Que a gente tem que aceitar Aquilo que Deus está falando Para nós Confia Espera Mas a gente pensa assim Meu Deus Mas se eu soltar isso aqui Aí o negócio vai desandar E Deus está dizendo Solta na minha mão Solta na minha mão Mas a pessoa não tem a fé Para confiar Para obedecer E aí ela fica segurando E ela fica tentando Resolver E é por isso que ela está Exausta Porque ela vai Para a Galileia Caminhando Sendo que ela podia Estar sendo levada Pelo poder do Espírito Ela vai E ela sente Todos os debates Porque ela Ela não aceita Ser levada pelo Espírito Ela não consegue Descansar em Deus Se jogar em Deus Isso que eu estou falando É muito profundo Porque muitos Quem já não caiu Nesse erro? Quem já não caiu? De não ter fé Para obedecer a Deus Quando Ele diz Solta isso na minha mão Para de tentar mudar Uma coisa Que eu já disse Para você Passa pelo que tem que passar Aqui Deixa eu trabalhar Trabalhar Tem coisa que é um processo Que aquilo precisa acontecer E a gente tem a ideia Que se a gente deixar aquilo Aquilo então vai Vai desandar de vez E Deus está dizendo Não vai desandar nada Se eu não deixei Eu sempre digo isso Que eu fico parada E pensando Muitas vezes A gente É tão estúpido Quantas vezes o diabo Tentou nos destruir Nos matar Quando a gente estava Longe de Deus E Deus A gente lá No pecado Longe do Senhor Ele preservou Nossa vida Preservou tanta coisa Sustentou as coisas Muito mais Quando você passa A buscar Ele Então Jesus não foi A Bíblia diz aqui Ele foi levado Pelo poder Do Espírito Ele foi levado Pelo poder Do Espírito E é isso Que Deus quer Que entre na cabeça De alguns Que ainda não entrou Seja levado Pelo poder Do Espírito Se você colocar Nas mãos dele Descansar Ele te leva Ele simplesmente Te leva Pelo poder Ele te leva Ele te põe lá Jesus foi pra Galilé Mas no poder Do Espírito Ele foi levado Pelo Espírito E muitas vezes O Espírito Santo Tá lutando Pra fazer a mesma coisa Com a gente Eu quero te pôr lá Mas você tem que confiar Eu vou te levar Por intermédio do meu poder Não pela força Não pela força da tua carne Pela força do fulano O seu esforço próprio Tem que ter esforço Tem que ter esforço Desde que isso Não passe na frente De Deus Na fé Eu me faço entender Desde que isso Não passe na frente De Deus Porque a partir do momento Que eu quero fazer O trabalho Que é de Deus Então já não é mais Um bom esforço Isso é entrar na carne Isso é impedir A ação de Deus Que é perfeita E a minha não é Eu tenho que cooperar Com Deus Colaborar com Deus Eu não posso Fazer o trabalho De Deus Eu não posso De jeito nenhum Ensinava nas sinagogas E todos o elogiavam Ele foi a Nazaré Onde havia sido Criado E no dia de sábado Entrou Na sinagoga Como era de seu costume Levantou-se para ler Olha isso aqui também Que eu vou parar um tempinho aqui Foi ele entregue O livro do profeta Isaías Abriu-o E encontrou o lugar Onde está escrito Diga comigo Encontrou o lugar Onde está escrito O Espírito do Senhor Está sobre mim Porque ele me ungiu Para pregar boas novas Aos pobres Ele me enviou Para proclamar liberdade Aos presos E recuperação da vista Aos cegos Para libertar os oprimidos E proclamar o ano Da graça do Senhor Eu vou parar aqui Um minuto Que aí ele diz Então ele fechou o livro Devolveu ao assistente E assentou-se Na sinagoga Todos tinham os olhos Fitos nele Ele chegou na sinagoga Como era de costume Pediu A palavra Abriu o livro E ele Foi Nessa palavra Ele não abriu aleatoriamente Ele a procurou Ele a procurou Ele a encontrou Ele buscou encontrar Onde estava escrito Essa palavra Que é Isaías 61 Ele procurou Então ele não Estava ali Abriu aleatoriamente Não, não, não Ele foi em busca De ler Para eles O que eles Precisavam ouvir Ali E é o que eu falei Outro dia Eu vou falar Isso aqui de novo Às vezes Você pode estar com a Bíblia E abri-la Várias vezes Fala comigo Meu Deus Fala comigo Aí Se Deus Fala algo Que é para Confrontar você E mostrar o ponto Que Ele quer que você Chegue Você fecha E não aceita Muitas pessoas Fazem isso Não é assim Que você aprende A crer Na palavra Do Senhor Não é pegando Uma caixinha Da promessa Sem parar E tirando Mas eu estou dizendo Que você não possa Abrir Não é isso Você pode abrir a caixinha Da promessa Pedir uma palavra Você pode Abrir a Bíblia Fala comigo Senhor Mas eu estou dizendo Que não é isso Que vai te levar Não é assim Que a gente cresce Não é assim Porque a palavra Não é um versículo isolado Que eu preciso Eu preciso da palavra inteira Da Bíblia Do que diz a Bíblia Então eu preciso Aprender A A buscar Todas as passagens Que eu Preciso Especialmente Então quando uma pessoa Tem problema Numa área Ela tende a fugir Daquela realidade Quando uma pessoa Tem problema Numa determinada área Da vida dela Problema com orgulho Um problema Com complexo Um problema Com a incredulidade Um problema Não sei Com temperamento Aí abre Ela tende A fugir Porque ela não Quer ser confrontada Ela não quer aceitar Quando você tem Uma dificuldade Numa área Muitas vezes A pessoa Resiste Isso muito Acontece Da pessoa Resistir E resistir Para não encarar Que ela precisa Entender Exatamente Aquilo Então as vezes Por exemplo Em casa O problema É sempre Não sei de quem O problema É sempre Não sei de quem Se o fulano Ou se a fulana Mudar Tudo vai mudar Aqui Mas a questão Não é essa Quando a gente Muda Já não tem Tanta importância Se o outro Muda Ou não muda Isso precisa De revelação Porque se você Ouve isso Se você está Vivendo aquele problema Você diz O que? Eu não estou Ouvindo isso Não é isso Que eu quero ouvir Aquele problema Que eu tenho lá Aquela situação Lá em casa Aquilo lá Aquilo lá Que traz todos Os problemas Para a minha vida Mas é porque Você não conseguiu Ainda Entender O propósito De Deus Para com você Porque as vezes Exatamente Aquela coisa Que causa Tanto problema Que causa Também Tanta solução Porque aquela coisa Que causa Tanto problema Pode te levar A buscar Tanto a Deus E você A conhecer Tanto a Deus Ia viver Tanto o poder De Deus E todas As suas situações Mudarem José nunca Teria sido O grande homem Que ele foi Se ele não Tivesse vivido Todas as Mega Super Experiências Que ele viveu Difíceis O senhor Usou a casa De Potifar Usou os irmãos Dele Para colocá-lo Naquela situação Usou As situações Na casa Na casa de Potifar Usou Na prisão Usou De várias Situações Para ele chegar Naquele ponto E à medida Que ele chegava Onde Deus Queria Ele era Escravo Mas ele não Vivia como um Ele era prisioneiro Mas não vivia Como um Entendeu Como é que é? Porque dentro Dele Ele era Livre Ele conseguia Chegar E entender O propósito De Deus Para a vida dele E ia se ajustando A vontade de Deus E dando condições Para as coisas Acontecerem Na vida dele Então quando o senhor Foi Ele abriu Ele encontrou Ele procurou A palavra Que eles precisavam Ouvir Ali Então nós Precisamos Parar E de verdade Algumas pessoas Precisariam pegar E fazer um levantamento De todos os Versículos Ou pelo menos Um monte deles Daquela área Que ele precisa Aceitar Que ele tem um problema Com ela E que ele precisa Ser domado Ali Que ele precisa Mudar ali Que ele precisa Ser tratado ali Ele precisa Ser lapidado Trabalhado ali Que ele precisa Entender E mudar Então peraí É essa área Eu vou levantar tudo A Bíblia está falando Isso aqui Está falando isso aqui Ai Eu não quero ceder Para isso A Bíblia está falando Aqui A palavra O senhor está falando Comigo Não Isso não pode ser Para mim Eu abri aqui Eu que procurei Exatamente Você procurou Porque o Espírito Santo Está te conduzindo A procurar Porque a fé Vem do ouvir E ouvir A palavra de Deus A verdade É que liberta E é só Conhecendo a verdade Que você vai ser liberto Você não vai conseguir Ceder para Deus Se você não conhecer A verdade E é lendo É acompanhando É ouvindo É deixando entrar Eu preciso entender Sobre isso É essa área Que eu preciso mudar É essa área Eu vou procurar Eu vou procurar O que eu preciso E eu vou encontrar Ele leu para o pessoal Não abriu lá aleatoriamente Não Ele foi lá e abriu Exatamente o ponto Que eles precisavam ouvir Você precisa ir Lá no ponto Que você precisa Aprender e mudar Quando nós temos Um problema Com orgulho Você já vai ter O orgulho De aceitar Que você precisa Aprender sobre o orgulho Você pode vir Você pode ver 500 pessoas Virem à frente Se vier Pedir oração Para cura Um problema financeiro Um problema com o filho Um problema no casamento Mas você não ver Ninguém chegar e dizer Ore porque eu tenho Um problema com orgulho Ore porque eu sou Ore por mim Porque eu sou muito orgulhoso Eu tenho um orgulho Nossa Isso é uma doença Na minha vida Ora porque a minha Eu tenho um problema Com meu marido Ora por favor Ora por mim Me ajude Eu tenho um problema financeiro Ora não Ninguém Eu não sou humilde Eu queria ajuda Porque eu sou orgulhoso Eu sou orgulhoso A pessoa já tem o orgulho De admitir que ele é orgulhoso O orgulho não deixa ele Admitir que ele é orgulhoso Que ele Ele tem que parar De cobrar as mudanças do outro E trabalhar as mudanças nele Porque Deus Naquele momento Às vezes está usando Aquele outro Para trabalhar as mudanças nele E bendita a pessoa Que te leva A chegar perto de Deus Bendita a situação Que te leva A conhecer mais a Deus Bendita A situação Que te leva A se aperfeiçoar Em Deus Bendita Por sete anos Da minha vida Eu morei quase que Dentro de um hospital Entre idas e vindas E muitas vezes Já não aguentava mais Eu falava Eu falava Meu Deus Por que isso Por que aquilo Mas acontece que Deus usou Daquela situação Aquela criaturinha Que eu aprendi a amar tanto Que eu amava tanto Para tirar tudo Que queria de mim Para eu chegar Onde ele queria Então muitas vezes Eu não aguentava mais E eu falava Aquilo com Deus Mas em cada situação Eu me aproximava Mais de Deus Eu chegava mais perto De Deus E foi essa situação Que me colocou Diante Da vontade dele Totalmente E parar A minha vida De dizer Agora eu vou parar Eu vou pregar o evangelho Eu tive um dia Um sonho Um ano antes De eu começar A realmente atuar Como pastora Eu estava no mesmo templo Que eu Um ano depois Alugaria Atrás do mesmo púlpito Um púlpito horroroso Que era Uma tribuna Muito feia Era a mesma E eu estava Atrás dele E o Espírito Santo Me chamou E disse Cléo Eu virei Assim Ele disse Você é pastora Dessa igreja Eu Fiquei com aquilo Na minha cabeça E aí Eu falei com um Com o outro Ah não sei Ah não sei Não sei Ah não sei Vindo de um Era de um De um ministério Onde A mulher podia até fazer as orações No círculo de oração Mas a mulher não tinha Essa Essa abertura Para pregação Você vai pedir ajuda Para pessoas que estão com a mente Muito fechada nisso Quer dizer Que é isso Isso não tem nada a ver com Deus Mas eu sabia que aquilo tinha Aquilo não tinha sido Uma coisa do nada E passa-se O tempo Eu trabalhava muito E etc Uma vida ativa Empresa Vivendo a vida ali Correndo E tal Um dia Eu estou indo Estou vindo a 40 por hora Na avenida certa Tudo certo Tudo certinho Um senhor No respeito Para e bate no meu carro Com o carro capota O menino O braço sai para fora E vai sendo arrebentado Naquilo tudo Ali Deus Mas o que é isso? O que é isso? Bom Mas ali Naquele hospital Mais uma vez Num hospital E agora Com um risco assim Iminente Iminente O médico Eu tinha dito Não tem como salvar Eu vou fazer E eu dizia a ele Faça tudo o que o senhor puder E Deus vai fazer a parte dele Então cada vez Que ele ia para o centro cirúrgico Para fazer aqueles 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 Toda Tinha que fazer a limpeza diária Então era Tinha que tomar anestesia geral Tinha que ir Tinha que fazer no centro cirúrgico Uma coisa horrorosa Ele dizia Está em processo de necrose Pode ser Você tem que estar preparado Que dependendo da situação Não tem como manter E ali eu ia lutando Era uma luta E uma vitória diária Uma luta Uma vitória E ameaças De que meu filho Pudesse voltar Do centro cirúrgico Sem De ver Sem o braço Que tinha sido tudo Religado Etc Mas não tinha nervos Mas não tinha Etc Então Resumindo Eu saio com aquele menino Saio com esse menino Murilo De lá Com o braço Ali Ali no lugar Mas com a direção De que ele Não ia mais conseguir Movimentar aquele braço Vinte e poucos dias depois Vinte e dois Vinte e três Ele pede uma caneta Eu fiquei olhando aquilo Porque ele já tinha O médico tinha dito Ele não Vai ficar como Vai ficar seco Fica como engota Não funciona É só um braço estético É para dizer ali Não perdeu Mas não funciona Ele escreveu E está aí Para todo mundo ver Então É Ali dentro do hospital Diante daquela Cada dia Uma luta Uma vitória Uma luta Uma vitória E é para o centro cirúrgico A aflição Mas Deus não vai me desamparar Eu sei que o senhor Está comigo nisso Senhor O senhor me tira Eu não sei O que o senhor tem comigo Eu vou Eu vou parar minha vida Eu vou fazer o que o senhor quer Eu nem sabia direito O que isso ia virar O que isso significava Para ser muito franca Eu Coitada Eu fico olhando de mim Eu fico olhando para mim E aí para trás Fico pensando Eu não tinha a menor noção Do que significava A menor noção Eu achava que era Na minha inocência ali Eu ia falar a palavra Todo mundo ia receber Era só isso Que lindo Jesus é lindo Ele é maravilhoso Ele te cura Ele liberta E aí não era bem essa ideia Ele estava me chamando Para uma missão Para um propósito Para sofrer Pelo evangelho E sofrer mesmo E eu tinha que aprender A sofrer pelo evangelho Dia após dia Dia após dia Dia após dia A cada renúncia A cada Não que eu queria dizer E eu tinha que dizer sim E a cada situação Que eu queria recuar Mas Deus fazia Você tem que permanecer A cada coisa Que eu queria arrebentar Na força humana E Deus me mostrava Eu não podia fazer aquilo Que eu tinha que Andar na fé Eu tinha que Obedecer Eu tinha que Quebrantar Eu tinha que agir Com humildade Coisas que eu queria jogar Para o alto E dizer que se dane Não quero mais saber disso E o senhor falava Não, você tem que resistir Nisso aqui Tem que acertar Suportar isso aqui E ali eu fui suportando Antes eu Eu era Eu era movida Pelas dores do Murilo Que era mais em mim Depois Eu conseguia dizer sim Para Deus Já em função Do que ele queria de mim Mas eu ainda não entendia bem O que significava Esse amor Pelo chamado Porque isso demora Às vezes você está Atrás de um púlpito Mas você ainda não sabe O que você está fazendo Você não sabe Você está sendo usado Como um instrumento Se você é fiel a Deus Eu estou te usando ali Etc Mas você está Se encaixando ainda As coisas estão sendo Encaixadas Eu me faço entender Estão sendo encaixadas Colocadas A lei Entendeu? E ali você vai aprendendo E Deus vai trabalhando Com você E aí ele vai usando Outras situações Para te levar A chegar onde ele quer E ele vai trabalhando Você Vai trabalhando Para que você seja Um grande instrumento Um instrumento de honra E assim por diante E muitas vezes Você não quer aceitar Que aquela situação Aquilo acontece com você Aquilo precisa ser mudado Aquilo precisa ser trabalhado E você precisa Ir lá Bom, eu preciso ouvir É isso Isso Mude o seu modo de viver Trabalhe isso aqui É isso aqui O seu problema É isso aqui Então lê isso aqui Ai meu Deus Isso é difícil demais Eu não estou preparado Para aprender isso aqui agora Não estou preparado Eu já disse isso muitas vezes Senhor, não estou preparado Para isso aqui Não, não estou Não dou conta De fazer isso aqui Principalmente as coisas Relacionadas ao meu temperamento Um temperamento Que precisava ser domado Quantas vezes eu falava Para Deus Em lágrimas Eu não dou conta De fazer isso aqui Deus Deus, eu não dou conta E as lágrimas Escorrendo Eu não dou conta De fazer isso aqui Eu não vou me submeter A isso Você vai Você quer Vitória ou não quer Você quer vitória ou não quer Você vai ter que ceder E as lágrimas Caindo ali Então o Senhor me ajuda Às vezes tremia Porque há coisas Que não são fáceis Para você pode ser fácil Algumas coisas Que para mim não é Ou vice-versa Tem coisas que Para algumas pessoas Não é nada difícil Não é nada difícil Mas para outras Não é nada fácil Quantas vezes Eu ouvia Deus E eu chegava Tremer assim Tentando Convencer a Deus De que eu Não estava preparada Para aquilo Não estou preparada Para isso Deus Não estou pronta Para fazer isso Você tem que ficar Essa história De que eu não estou Preparado para ceder Eu não estou preparado Para fazer É uma questão Do nosso Muitas vezes É o seu orgulho É a falta de confiança De ceder E entregar as coisas Nas mãos de Deus E deixar Deus fazer Amém E Deus quer que você Vá lá Lá Naquele Naquele Peraí O Senhor procurou Aqui Essa passagem Aqui Você tem que ir lá E ler E ler E reler É isso aqui Que eu preciso E a tua carne Está dizendo Você não vai conseguir Você O diabo está gritando No seu ouvido Você não vai conseguir A sua carne está dizendo Você não está preparada Para isso Você não está preparada Para isso Você não vai conseguir Fazer isso aqui E o Espírito Santo Está dizendo Leia de novo Então leia de novo Leia de novo Leia Repita Fale Tome posse Você pode fazer Você pode ceder Você pode ceder Você vai cedendo Porque você aceita Que a palavra te confronte Você aceita aquele confronto E você se submete Porque sabe que ela é mais forte que você E você tem que ceder E você tem que ceder a ela Porque essa é a vontade de Deus E se a vontade de Deus Deve ser lei Na sua vida Você tem que ter fé Para obedecer Porque essa fé Para obedecer É muito difícil Porque muitas vezes Achamos Que se nós Obedecermos A Deus Naquele ponto Não vai dar certo Deus esqueceu Algum detalhe Ele fez um cálculo Errado E Deus está dizendo Confia Você tem que ter fé Para obedecer Fé Para obedecer Amém E aí todos estavam Com os olhos nele E ele começou a dizer Hoje cumpriu a escritura Que vocês acabaram de ouvir Todos falaram Falavam bem dele Estavam admirados Com as palavras de graça Que saiam dos seus lábios Mas perguntavam Não é este o filho de José? O ser humano Eu vou lhe contar Estavam vendo tudo A palavra era sábia Os milagres estavam ali Estava tudo certo Mas O diabo sempre leva as pessoas A serem roubadas Se elas não vigiarem Mas Eu vou dizer uma coisa Para você Se tem um problema Se tem uma coisa Que rouba pessoas É esse mais Não Eu entendo Mas Eu sei Mas Não Você tem razão Mas Puxa Todos estavam com os olhos nele Todos falavam bem dele Estavam admirados Com as palavras de graça Mas Perguntavam Não é este o filho de José? Mas que relevância tem isso? Vocês não estão vendo que Deus está nele? Vocês não estão vendo que Deus está ali? Quando você vê que Deus está numa coisa Quando você vê que Deus está numa situação Que importância tem esses detalhes? É onde a pessoa é roubada Porque ela se distrai com coisas que não tem importância Deus está nisso Então não tem mais nem menos Deus está nisso e pronto Ponto Deus está nisso Então é este o filho de José Jesus lhes disse É claro que vocês citarão este provérbio Médico, cura-te a ti mesmo Faz aqui em sua terra o que ouvimos Que fizesse em Cafarnaum Quer dizer Bom, se você É isso tudo mesmo que você está falando Faz aqui O que você fez lá em Cafarnaum Só que em Cafarnaum o povo creu O povo creu E ali eles estavam Presos Que ele era o filho da Maria O filho do José O irmão do fulano As irmãs dele Estavam por ali Eles estavam presos em coisas Que não tem importância É por isso que tem um monte de gente Que deixa de viver o poder de Deus Porque a palavra vem Ao invés de elas ficarem Presas ao que diz a palavra Que o Espírito está falando com elas Elas já estão permitindo Que o diabo roube a mente delas E leve para a direção errada Para um pensamento errado Uma visão errada Continua ele Digo-lhes a verdade Nenhum profeta é aceito Na sua terra Aseguro-lhes Que havia muitas viúvas Em Israel No tempo de Elias Quando o céu foi fechado Por três anos e meio E houve uma grande fome Em toda a terra Contudo Elias Não foi enviada Nenhuma delas Se não a uma viúva De Sarepta Na região de Sidon Então Devia ser grega Também havíamos Leprosa em Israel No tempo de Eliseu O profeta Todavia nenhum deles Foi purificado Somente na mão Um sírio Todos os que estavam Na sinagoga Ficaram furiosos Quando ouviram isso Levantaram-se Expulsaram-no da cidade O levaram até o topo Da colina Sobre o qual Fora construída a cidade Afim de atirá-lo Precipício abaixo Mas Jesus passou Entre eles E retirou-se Você vê que Quando ele falou A verdade Para eles Eles tentaram Até matá-lo De tanto que foi O confronto Foi pesado demais Para eles A realidade Quando Jesus mostrou A realidade deles Eles se revoltaram Ao ponto de querer Matar Jesus Derrubar ele da colina Porque Jesus falou Para eles Faz aqui Vocês devem estar pensando Médico Cura-te mesmo Faz o que você fez Encafar nenhum aqui É Mas eu não posso fazer Por causa da incredulidade De vocês Eu quero lembrar vocês Que no tempo Dos três anos e meio De fome Elias Podia ter sido Mandado a Israel Porque estava cheio De viúva miserável lá Mas ele mandou Para Sidon Porque a de Sidon Ia crer E uma Uma judia Não ia crer E uma grega Ia crer Ele Tinha muito Leproso em Israel Muito leproso Judeu e leproso Mas um sírio Foi curado Sabe por quê? Por causa da incredulidade Foi por isso Que nenhuma viúva Israel foi abençoada Só de Sidon Foi abençoada Nenhum leproso Foi curado Mas o leproso Da Síria O Namã Porque creu Por quê? Ah, mas Então ele é Ele é de Deus Ele tem que se abençoar Às vezes Ele é puramente Religião Sistema religioso Ele só está preso À religião E apegado À ladainhas À ladainhas Só isso Tem gente Até hoje O espírito não mudou Eu me lembro De uma vez Que eu fiz Há muito tempo No interior Uma pregação Sobre as muralhas De Jericó E eu Eu nem lembro Se eu fiz isso Mas o religioso Diz que eu fiz Eu fiz uma pregação Abençoada Para a época Que o espírito Me deu Na época Eu fui abençoada E dizer Que eu falei Que eles deram 14 voltas E não foram 14 Foram 13 Ah, meu Deus Que erro Brutal Que eu cometi Eu não sei Não dormi Aquela noite Porque Imagina Eu tenho um erro Tão grande desse Eles não deram 14 Eles deram 13 voltas Entendeu? Não sei Estou até hoje Traumatizada Então não esqueci mais 13 voltas 13 13 voltas Entendeu? E eu queria também É que eu não tive oportunidade Mas pergunta a ele Perguntar a ele O que que Entre as 13 e 14 O que que mudou Na vida dele? Né? O que que mudou? Que o espírito dele Estava Totalmente voltado Para coisas irrelevantes Era essa a preocupação dele 13 e 14 Ah, meu Deus Coisa grave Foi cometido um erro gravíssimo Esse é o espírito De alguns Ele é o filho da Maria Do José O irmão Do fulano Do ciclano As irmãs dele aqui Jesus estava ali Podia ter curado Libertado Abençoado Eles perderam A maior chance Da vida deles O maior milagre Nazaré Nazaré Foi tão estúpido Todos de Nazaré Foram tão estúpidos Tão estúpidos Tão estúpidos E vai me perdoar Mas aí eu tenho que concordar Com Acho que o Natanael Que diz Pode ter vindo alguma coisa Boa de Nazaré Porque essa era a cabeça Porque essa era a cabeça deles Dos nazarenos Entendeu? Essa era a cabeça deles Jesus esteve lá E a preocupação deles Era só essa É o filho da Maria É o filho do José Porque algumas pessoas Ele anda com Deus Ele diz que ele anda com Deus Mas as preocupações Os pensamentos dele Os envolvimentos As coisas que ele se envolve É tudo coisa Pequena Medíocre Irrelevante Sem significado Sem nada Na nossa caminhada com Deus A gente tem que crescer Eu sempre digo uma coisa Com você Ande com quem é mais santo que você Com quem busca mais do que você Com quem tem a acrescentar Tem gente que tem uma tendência A andar com gente Que é menos do que ele E se ele encontrar Uma decadência Com aquele que ele se une Você quer muito na tua vida? Ande com quem É mais espiritual do que você Com quem pode acrescentar Na tua vida Se envolva com coisas maiores Sempre mais Com coisas que tem relevância Não senta para jogar Tempo fora Usa bem o tempo Que Deus tem te dado Na tua vida Para você Na tua vida Utiliza bem Tem muita gente Que tem sido Abençoada Porque ela crê Às vezes ela Ela chega E ela Ela crê A vida dela muda E às vezes Aquele que está ali Há 500 anos O senhor não pode Tem viúva Passando fome em Israel Mas eu vou mandar para Sidon Porque se eu mandar lá Na porta dela Ela vai escorraçar o profeta Se eu mandar Se o próprio senhor Jesus Está dizendo Se tivesse sido mandado Ele tivesse ido Para uma das Das viúvas Necessitadas de Israel Ela tinha escorraçado Tinha também Leproso em Israel Mas foi o sírio Namã Que foi curado Porque possivelmente Nenhum iria crer Então tem gente Que está aí Caducando já na fé Mas não consegue Ou pelo menos Nos anos De evangelho Mas não consegue Se lançar de vez E crer em Deus E andar por fé De verdade Aí chegou a criatura Se lança em Deus Crer Aí o outro fica ali Nossa Mas por que Ele venceu tão rápido Porque ele se lançou Ele creu Ele foi como a viúva De Sidon De Sarepta Que só tinha um pouquinho De farinha De azeite Quando o homem de Deus Chegou e falou E ela tinha filho E ninguém tira da boca Do filho Você sabe como é que é Faz primeiro para mim Ela foi lá e confiou Ela creu na palavra O Namã Exitou Exitou Mas foi lá E mergulhou sete vezes Será que Se algum 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 leproso Como o próprio Senhor Jesus Falou Tinha muitos em Israel Será que se a palavra Do Eliseu Tivesse sido Vai lá e se banha Sete vezes Eles tinham crido Tem gente Que você fala para ele Busca Deus Não para de buscar Deus Se lança em Deus Ele busca por um tempo Depois começa a relaxar Ele começa a dar provas De que A fé dele não é a mesma E a nossa fé tem que crescer Ela não pode estagnar Porque se ela estagnar Ela vai diminuir Ela tem que crescer E é exercitando ela Por isso que eu sempre digo Que as batalhas Elas nos ajudam A permanecer em Deus Sem dúvida nenhuma Davi A primeira vez Que ele não foi Na guerra Riar Ficou lá Cozinhando galo Foi pegar uma mulher Pelada lá E desandou com a vida dele Entendeu? Se ele tivesse A Bíblia diz Que ele não tinha ido a guerra Ele devia ter ido a guerra Por que ele não foi a guerra? Se ele tivesse na guerra Ele não tinha feito Aquela besteira Com a vida dele Ele não tinha feito Porque a distração Quando você começa A se distrair Você pode ter certeza As coisas vão começar A dar errada E é muito fácil A gente se distrair E a gente tem que Vigiar a mente Vigia a tua cabeça Muitas pessoas Dizem que crê na palavra Mas elas não crêem Na palavra de verdade Porque se elas Crescem na palavra Preste bem atenção No que eu estou dizendo Se elas crescem na palavra Se todo mundo Cresce na palavra Como a pessoa Muitas vezes Bate no peito E diz que crê A Bíblia não diz Que o mentiroso É filho do diabo E quem mente Se faz filho dele Você crê Que se uma pessoa Realmente cresce Que isso é verdade Voltaria a mentir Por que as pessoas Voltam a mentir? Porque ela não crê Que isso realmente Vai acontecer Ela não crê Que é desse jeitinho Mas é Mas é E a Bíblia está lá Em Apocalipse Em Apocalipse Que os imorais Não vão entrar Os imorais Os adultos Não vão entrar Os fonicados Não vão entrar Os mentirosos Não vão entrar Os assassinos Não vão entrar Então vem cá Quando a Bíblia diz Que você odeia O seu irmão Você se torna um assassino Você crê Agora preste atenção Se a sua pessoa Cresce de verdade nisso Você acha que ela ia alimentar Ódio no coração? Porque ela ia estar Na condição de assassino E ela vai lá e vê Os assassinos Não herdarão O reino dos céus A Bíblia não vai passar Um paninho molhado Vai dar um ajuste Para um, para o outro Para você Eu faço uma concessão Ou não é bem assim É Totalmente assim Os rebeldes Cometem pecado e feitiçaria Você acha que se a sua pessoa Realmente cresce nisso Ela ia continuar agindo Como um rebelde? Porque os feiticeiros Vão herdar o reino dos céus A iniquidade É pecado de idolatria Você acha que se uma pessoa Realmente cresce nisso Ela ia continuar Na iniquidade? Porque os idólatras Não vão herdar o reino dos céus O que a Bíblia diz? Se as pessoas levassem a sério Deixa eu ver se eu acho isso aqui Se elas levassem a sério O que diz a palavra Quando eu falo de pensamento Cuidado com o pensamento Cuidado com o pensamento Cuidado com o pensamento Ah, não é bem assim Eu acho que não é assim Ai, tem muito exagero Assim Não tem Não tem isso aqui Oh meu Deus Onde é que está aqui? Aqui Deixa eu ver Cadê do pensamento Aqui Isso aqui Ai, me saiu aqui também Do meu pensamento Mas eu vou achar Eu não desistirei Serei Vamos, Pedroso Tira o pé do chão, Pedroso Você poderia ser mais ligeiro Para me ajudar Aquela palavra que eu falei Do pensamento Só de ter um pensamento Eu estava com ela aqui Na ponta da língua Devia ter anotado É que eu devo ter passado já a folha É que eu passo tão rápido E a visão é um espetáculo Agora É um espetáculo E Não estou achando Eu vou achar depois Para você A hora que você ficar em pé Eu certamente acho que eu tenho mais calma Quando a Bíblia diz assim Só de você ter Você olhar Para uma mulher A Bíblia diz Então, está em Mateus Eu sei que está em Mateus Mas onde está em Mateus, meu filho? Então, é isso aí Só se eu tiver passado já dele Aqui Ah, está lá em cima Eu estava procurando embaixo Aqui, olha É verdade Aqui, olha É, mas não é esse que eu quero É o outro lá que eu quero É um outro Mas olha aqui Vocês ouviram O que foi dito? Não adulterarás Mas eu lhes digo Qualquer um que olhar Para uma mulher Eu quero do pensamento Pedroso É do pensamento que eu quero Que ele fala do pensamento É por isso que eu vi no outro E está embaixo É por isso mesmo Está no outro livro embaixo Olhar para uma mulher E desejá-la Já cometeu adulterio Tem no outro que fala Só de você pensar Você já cometeu Aí, presta atenção nisso aqui Se as pessoas levassem Isso aqui a sério De verdade Levassem Que o que Só de você Pensa Você passou a mulher Ou passou um homem Isso é de Deus Que é isso Meu pai É? Uau Ok Deus que fez Maravilha Então Se Não tem A pessoa não leva Se ela levasse a sério Que só dela pensa Não, mas eu não fiz nada Nem toquei Não, não, não De jeito Não, não Eu não fiz Ah, não A Bíblia está dizendo Só de você Pensar Só de você Pensar Só de você Olhar E desejar Então se a pessoa Levasse Realmente a sério Ela vigiaria os pensamentos Não, eu só pensei Mas só de você pensar Você já pode ter cometido Adutério Não só adutério Eu estou lendo Essa passagem Que dá a ideia Do pensamento Quanto ela é sério Compreendeu? Vamos só ficar presos Isso como se esse fosse O único pecado Que levasse para o inferno Esse e tantos outros E todos eles Começam aqui Quando você chega A praticar Você já praticou aqui Então se as pessoas Levassem a sério O pensamento O que elas estão pensando Quando a Bíblia diz Pensa no que é bom No que edifica No que constrói Mude o seu modo de pensar Quando a Bíblia fala Várias coisas A respeito de pensamento As pessoas Estariam mais até Dizer Opa, opa Estou pensando besteira aqui Está errado Sai da minha vida Em nome de Jesus Sai Em nome de Jesus Não aceito É por um pensamento Que o mal está entrando E ele não vai entrar Sai da minha vida Eu não vou ser roubado Por esse pensamento Então se as pessoas Geralmente dessem atenção Nisso No que elas estão No que passa Pela cabeça delas Elas 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 Não cairiam Elas não Não seriam roubadas Como muitas têm sido Gravemente roubadas Gravemente Muitas têm sido Roubadas pelo mal E muito Porque aqui Muitos A Bíblia está dizendo Que a pessoa pode Pode estar na condição De adúltero Porque pensou Desejou Só que Então quantas coisas Que acontecem Que a pessoa está Numa situação Que ela está sendo roubada Porque ela não vigia aqui E se ela desse realmente Atenção Para as coisas Que passam pela cabeça dela Ela não deixava Aquilo permanecer mais Ela expulsaria Opa, olha o que eu estou pensando Está errado isso aqui Sai da minha vida Sai da minha vida Em nome de Jesus Então tem que haver Um 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 entendimento Porque muitos Estão sendo roubados Aqui Deus está falando Ah não filho Jesus está ali Você pode curar Pode libertar Pode Estava em Nazaré Ele podia fazer Grandes milagres E eles sabiam disso Eles tinham visto Ele fazer Eles já tinham Eles mesmos falaram Faz lá Faz aqui o que você fez Em Cafarna 1 Ele mesmo falou Mas acontece que aí Ele continua Disso Mas eu vou mostrar Para vocês Qual a realidade De vocês Também tinha Tinha viúva Necessitada Em Israel No tempo da seca Mas tinha escorraçado O profeta Ele teve que ir Para Sidon Ele teve que ir Lá A de Sidon Creu O sírio Na man Creu Mas isso Não era o único Leproso Tinha muito Leproso Em Israel Mas nenhum Foi curando Aqui também Tem um monte De gente Que podia ser Abençoada Em Nazaré Mas vocês Não creem O que eu li No início E não pode Fazer muitos Milagres ali Por causa Da incredulidade Então a incredulidade É o que tem Roubado um monte De gente E quando a gente Fala de incredulidade É você É ser incrédulo Em confiar Em se lançar De vez em Deus Em confiar As coisas Nas mãos de Deus Sabe Você tem que ter fé Para obedecer Fé Para crer Que aquilo Que o senhor Está falando É sim A verdade Aquilo É verdade Aquilo É verdade Eu tenho que Eu tenho que encarar Isso não é Que dá para dar um jeitinho Não é essa É exatamente assim Eu preciso me submeter E Deus vai fazer Uma obra grande Na minha vida Porque É esse o espírito Porque quando uma pessoa Se submete totalmente A Deus Ele vive Tudo que Deus tem Para ele Tudo que ele pode viver Ele vai viver Tudo que ele pode ser Ele será Tudo que ele pode ter Ele terá Porque Deus Vai abençoá-lo E isso tem Começa com Com a fé Para obedecer Para crer E se envolver Com as coisas Que realmente tem importância Coloque-se em pé Por gentileza Com o seu propósito Por favor E liga O seu pensamento No céu Foque em Deus Pensa Nesse momento Como o Senhor Certamente Quer que você pense Certamente Ele está trabalhando O seu desenvolvimento E às vezes Num momento Em que a gente Cede para Deus Em questões Que a pessoa Considera Tão difícil Ela libera Para a vida dela Coisas Realmente Tão desejadas Ela entende As coisas De uma maneira Diferente Ela passa A ver as coisas De forma Diferente Ela passa Até porque Tem problema Que está na vida Da gente Que às vezes Só a mudança De olhar Já muda A situação Já muda Fala com Deus Eu não sei qual é A sua A necessidade Da sua vida O que que Deus Está trabalhando Na sua vida Mas certamente O Espírito Santo Está te falando E está te dirigindo E a partir do momento Que a gente se submete As coisas Acontecem E elas acontecem De uma forma Maravilhosa Você pode ter certeza Que nada vale mais Do que Confiar em Deus Ore a Deus Peça ajuda Para aprender A confiar em Deus Eu quero fé Para obedecer Jesus Eu quero fé Para obedecer Eu quero fé Para obedecer Seus ouvidos Atentos Estão Ao clamor Que levanto A Ti Minhas palavras Minhas palavras Não vão Se perder Meu Jesus Me leva A vencer Confiarei Minhas lutas Não vão Me parar O pecado O pecado Não vai Me dominar O teu sangue Me lavou E tudo novo Se fez Eu sou livre Da glória De Deus Eu sou livre Da glória De Deus Eu sou livre Da glória De Deus Tudo novo Se fez Eu sou livre Da glória De Deus Eu sou livre Eu sou livre Pra glória De Deus Eu sou livre Pra glória De Deus Tudo novo Se fez Certamente Não vou Me entregar Duvidar Do que Tens Para Me Teu milagre Me alcançará Tua bondade Me Seguirá Olha o Senhor Meu Deus Me ajuda Confiarei Ainda que eu Não consiga Nesse momento Aceitar Que eu preciso Aceitar Me ajuda A aceitar Eu preciso Entender Me ajuda A entender Eu não quero Entender Mas eu preciso Eu preciso Entender O pecado Não vai Me dominar Me ajuda A entender O teu sangue Me lavou E tudo novo Se fez Eu sou livre Eu sou livre Na glória De Deus Eu sou livre Na glória De Deus Eu sou livre Na glória De Deus Tudo Tudo novo Se fez Tudo novo Eu sou Eu sou livre Para a glória Para a glória De Deus Eu sou livre Para a glória Para a glória De Deus Tudo Tudo novo Se fez Esquece tudo Que está lá fora E luta Para rasgar O seu coração Fala com Deus Jesus Fala com sinceridade Eu preciso chegar Eu preciso Eu quero dar espaço Eu quero dar lugar Ou até se dentro de você Está aí Eu não quero aceitar isso Eu não quero mudar Mas eu entendo Que eu preciso aceitar Eu preciso mudar Eu preciso me submeter Eu preciso me render A essa verdade Eu preciso Jesus Eu sou livre Eu te imploro Eu te imploro Agora Jesus Ajuda a minha vida Ajuda a minha alma Eu sei Eu sei que eu posso entender Que tem um propósito Comigo Que tem uma missão Que tem um chamado Que está comigo Que tem algo grande Comigo E eu talvez Tenho dificultado Tanto as coisas Eu tenho dificultado Meu pai Eu não quero dificultar mais Me ajuda Eu quero fé Para obedecer Eu quero fé Para obedecer Eu tomo posse de fé Para obedecer Fé Para obedecer Porque isso tem sido O meu problema É obedecer ao Senhor Naquele ponto Que eu venho Eu venho fugindo Eu quero Eu não quero nem ouvir Eu não quero nem falar dele Às vezes nós passamos Um tempão Correndo De uma realidade Mas não adianta Dia menos Não adianta O Senhor vai nos pegar Ali na frente Não adianta correr Uma hora Vai ter que parar De correr Vai ter que se arrepender Daquilo Vai ter que encarar Aquela realidade Vai ter que trabalhar Aquela mudança E vai ter que ceder Para Deus Naquilo E vai ter que entregar Aquilo que Deus já disse Para você entregar E sabe de uma coisa A boa notícia Disso tudo É que quando você para Você pode respirar fundo E sentir paz E dizer Eu corri tanto Eu podia Já ter cedido lá atrás E já ter me livrado Disso há tanto tempo Você fica tentando Você fica tentando Segurar uma coisa Como se você ceder Para Deus Ou você abrir mão Tudo vai se perder Você vai perder tudo Ou isso não vai dar certo Eu não tenho Eu não consigo Seja lá o que for Eu oro Para que o Espírito Santo Te revele E que te dê entendimento Mais rápido Porque as vezes Algumas coisas Na vida da gente Ficamos Tão presos Por anos Eu vou dizer uma coisa Para você Do fundo da minha alma Que eu queria muito Que você entendesse Enquanto eu viver Eu creio Que eu estarei pregando O Evangelho E se Jesus Jesus está voltando Mas se ele demorar Um pouco mais Eu sei que ficarei aqui Por muito tempo E a Bíblia diz Que você pode aprender Com as experiências dos outros Se não precisa passar Você pode Quando a gente lê ainda Em Coríntios Não me fala a memória 10 Fala dos acontecimentos Com o povo de Israel Que ficaram registrados Como exemplo Para nós Então seja muito esperto Esperta De observar Exemplos Situações Que Deus muitas vezes Coloca diante de você Para você aprender E você não tem que passar Se você aprender Com o exemplo Do fulano Do cicrano E já usar a cabeça Você já age ali Já dá a Deus O que ele quer Já muda naquilo E você não tem que passar Mas se você não usar Mas se você não usar o exemplo Do outro Você vai ser o exemplo Ou de vitória Ou de derrota Se não se submeter Então Tem muitas coisas Que muitos Podem evitar A partir de hoje Pegando como exemplo Atitudes E escolhas De vida De pessoas Às vezes O seu pai Da sua mãe De irmãos De pessoas Que você conhece Do trabalho Que você olha E diz Olha quanta escolha errada Que essa criatura fez na vida Eu já sei Que se eu fizer Uma escolha dessa Eu vou Eu vou me destruir Eu não vou fazer isso Para minha vida Eu vou fazer escolhas certas Olha quanta escolha errada Eu tenho exemplo Na minha casa Meu pai fez tanta escolha errada Meu pai só fez Escolha errada Eu tenho tantos parentes Tantas pessoas Que estão na minha família Ao redor Que fizeram tantas Escolhas erradas Às vezes eu gasto tempo Com os meus filhos Falando Meus filhos Pega os exemplos Dessas criaturas Todas E assimila bem Meus filhos Não faça Essas escolhas Para a vida de vocês Nunca Porque vocês já sabem Onde é que elas vão levar A pessoa Olha onde é que as escolhas Que o meu pai fez O levou Onde o levou Este homem Ah Mas ele recebeu Aqui Ok O homem tem quase 70 Fez Passou uma vida Fazendo besteira Com a vida dele Com a vida da família Perdeu tudo Tudo que tinha Tudo que tinha Aquele tipo de gente Que vem ao mundo Que tem tudo Para ser bem sucedido Nasce num lar De gente rica Ganha fazenda De presente De herança Faz curso Se torna piloto Compre o próprio avião O sujeito Olha Muta em boi Muta em cavalo Faz isso Tem aquilo Tem aquilo Outro Tem dinheiro Tem terra Tem tudo Para ser bem sucedido E só faz escolha errada E vai jogando Tudo aquilo Que vem como bênção Vai jogando fora E fazendo da vida Uma destruição Por causa de nada Quando a gente Estava pequeno Meu pai estava Gastando o que tinha O que não tinha Viajando Pelo Brasil Afora Com as suas amantes Ele não nos viu Crescer Porque ele tinha Que estar com as amantes Eu tenho Cinco irmãos Fora do casamento Cinco irmãos Jogados por aí Fruto da maldição Não que eles sejam Maldição Não é isso Eu estou dizendo Fruto da maldição Do pecado Tudo dentro Do casamento Escolhas erradas Que um homem fez E Deus não Não ensinou a pessoa A fazer escolhas erradas Ele nos ensina A fazer escolhas certas A carne de todo mundo É tentada Mas cabe a pessoa Parar e dizer Não Não E assim por diante Eu poderia lhe contar Histórias várias De pessoas que tiveram Tudo na vida Sabe o que é tudo? Para serem pessoas Incríveis E decidiram viver De forma miserável Por causa do pecado Oh Deus Que esta palavra Possa mover os corações Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Pensa para Deus te ajudar A ter um espírito Vivo Atento E a fazer as escolhas Certas Todo dia Você tem oportunidade De fazer escolhas Certas E quando você não faz Você também está fazendo Escolhas Viu? Aquela ideia De que você Você podia ter mudado Isso aqui Quando você não muda Você está escolhendo Ficar do jeito que está Faça as escolhas Certas Tudo que é necessário Na sua vida Tudo Em todas as áreas Faça Preste atenção em coisas Eu falei isso na segunda E eu vou repetir isso Preste atenção na tua vida Em situações Que talvez você nunca encontrou Arrependimento Para aquilo E vem vivendo Sem voltar lá E se arrepender em Deus Daquela atitude errada Lá atrás Vai lá Volta Se arrepende Não mesmo Eu já estou há tanto tempo Não Mas se você não se arrependeu Você sabe uma coisa Que você descobre Que você não se arrependeu De uma coisa É uma coisa Que a pessoa fez E ela não tem coragem De voltar lá Ela não gosta Nem de pensar Ela não quer ser confrontada Naquilo Porque ela não quer Aquela realidade Porque ela não quer Assumir Que aquilo realmente Foi uma escolha errada Ou foi um erro Ou isso aqui Seja lá o que for Preste atenção em uma coisa A gente na vida Tem que fazer as coisas Por amor a Deus Então tem coisa na vida Que não é mais o fulano O beltrano O chicrano É Deus É o que Deus pensa O que Deus pensa É o que Deus O que Deus pensa Daquilo Que deve pesar Para você Bom, se eu voltasse lá Eu não faria isso Porque Deus Não aprova isso É assim que a gente Chega e se arrepende Em Deus Se eu voltasse lá Há tantos anos Eu mudaria isso Por amor a Deus Porque Deus Não aprova isso Porque Deus Não aprovou lá E não aprova hoje Não aprovar nunca Um negócio Que sai fora Da direção dele Daquilo que a palavra Orientou E assim você pode Viver sua vida Em paz Não carregue Fardos Deixe todos eles Coloca tudo Na mão de Deus E eu espero Que essa palavra Tenha te elevado E te ajudado A dar um grande salto Em Deus E a sair daqui Com uma mentalidade Muito mais ampla E clara Do que é um relacionamento Com Deus Do que Deus espera De você Do que significa Crer E consequentemente Viver o poder De Deus Em nome de Jesus Você está com o seu propósito No seu coração Coloca ele diante de Deus Fala Jesus está aqui Essas situações E eu ouvi Essa palavra Eu me submeto Ao Senhor E a partir do momento Que eu me submeto Ao Senhor Eu sei que o Senhor Pode me ouvir Nenhuma oração Será impedida Eu sei que o Senhor Vai poder me dar vitória Então me dá vitória Agora Jesus Eu me arrependo Eu peço perdão Enfim Você que sabe Do seu relacionamento Com Deus Como é que você tem Que falar com Deus Então me perdoa Meu Deus Me ajuda Me cobre com teu sangue Me lava com teu sangue Senhor Me cobre com teu sangue Me lava com teu sangue Me purifica Eu quero te agradar Eu quero fazer a tua vontade E eu tomo posse Da fé Da fé verdadeira Da fé viva A fé de obedecer Acima de tudo Meu Pai Porque as vezes Eu tenho fé Para conquistar Mas não tenho fé Para obedecer Eu tenho fé Para conquistar Eu tenho fé Para comprar um carro Importado Maravilhoso Mas não tenho fé Para me submeter A tua vontade Senhor Eu tive até fé Para me livrar De uma doença Mas não tenho fé Para me livrar Desse orgulho E o Senhor Eu tenho que ter fé Para obedecer Então acima de tudo Eu tomo posse Da fé Para obedecer E consequentemente Então Para conquistar Jesus Me dá vitória Abençoa Abençoa a minha vida Eu tomo posse Da fé Para obedecer E tomo posse Da fé Para conquistar Tudo que eu sonho Na minha vida Materializa Jesus Todos os meus sonhos Desejos Projetos Materializa Jesus Todos esses livramentos Materializa As vitórias Do teu povo Materializa As respostas Materializa Os sonhos Materializa Jesus Materializa Eu te peço Coloca nas mãos Dessa pessoa Senhor amado Coloca Eu sei que o Senhor Está trabalhando Para colocar O milagre Nas mãos Dessa pessoa Eu sei que o Senhor Está trabalhando Para colocar Senhor Eu sei Meu Pai Ajuda Ajuda Meu Deus Ela manifesta A fé Para obedecer Porque ela vai Atingir A conquista Senhor Realiza Realiza Na vida Dela Jesus Dá vitória O teu povo Para a glória Do teu nome Eu oro Agora Dá vitória O teu povo Jesus Dá do melhor Vinho Para o teu povo Bebê Materializa Meu Deus Na vida Dessa pessoa Que ela está buscando Para que o teu nome Seja glorificado Deus de Israel Com a tua mão Estendida Lá naquela direção Pede para Deus Visitar lá E fazer uma Grande obra lá Na rua tal Número tal Bairro tal Na vida do fulano Do cingrano Entrega isso Está aqui Jesus Eu entrego Tem coisa Que você estava pegando E tentando resolver Agora bota lá Ó Jesus Eu entendi Isso aí É o Senhor Que vai fazer Então está lá Nas tuas mãos Eu vou descansar E eu sei Que o Senhor Só faz o bem Para mim Senhor Eu sei Que o Senhor Só trabalha Para me levar Para um bom lugar E eu sei Que o Senhor Me colocará Num lugar mais alto Sempre Eu sempre Serei colocado Num lugar mais alto O Senhor Não tem um lugar Mais baixo Para mim não É o lugar mais alto Então eu abençoo Aquele lugar Aquela pessoa Aquela situação E eu determino Nossas vitórias Descansar Porque eu sei Que o Senhor Nós queremos concordar Com todas as orações Que têm sido feitas Com todas as orações Nós concordamos Senhor Nós concordamos Com as orações Nós concordamos Com os livramentos Com essas três situações Livres na vida Dessa pessoa Livre dessas três situações Nós concordamos Com as vitórias Do teu povo Nós concordamos Que esses três fatos Já não existem mais Nós concordamos Que todos Serão abençoados Voando alto No lugar mais alto E nós ligamos Aqui na terra Todas essas vitórias Para que sejam Ligadas do céu E desligamos Aqui na terra Todas essas situações Adversas Para que sejam Desligadas do céu Em nome de Jesus Nós ordenamos A mudança E a realização Na vida de todos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Amém Amém E amém Estão ligadas As nossas vitórias Você pega o espírito Que espírito é esse? E é mesmo Diga Eu tomo posse Da fé Para obedecer E consequentemente Da fé Para conquistar